E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Lembro ainda que o vídeo é feito com o patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads, ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começando com a notícia mais bombástica aí dessa quinta-feira, que se refere ao Meia Rodriguinho, o jogador passará por nova cirurgia na coluna, na região lombar, e não voltará aos gramados, não joga mais em 2019, se voltar a jogar pelo Cruzeiro vai ser em 2020, e falo se voltar, porque a gente sabe que hoje o rebaixamento é uma coisa muito provável nesse cenário do Cruzeiro, e se a gente cair, o Rodriguinho deve ser um dos jogadores que não deve ficar para o ano que vem, como todos os demais figurões, medalhões, que ganham muito dinheiro por mês, esses caras do Cruzeiro não vai ter condição de pagar se cair para a Série B. Na verdade, a gente já não tem condição de pagar esse ano, né? Inclusive, boa parte da crise é justamente por isso, por gastar um dinheiro que não tem. Mas enfim, segundo o médico do Cruzeiro, o Rodriguinho estava se recuperando bem, e começou a se queixar de dores quando faz movimentos de finalização, quando tenta chute mais forte, foi passado lá por uma nova reavaliação pelo médico que fez a cirurgia anterior, e identificaram outro problema que não tem ligação direta com a primeira cirurgia, mas ele vai precisar passar por nova intervenção, então esse ano podemos riscar o Rodriguinho da lista, não jogará pelo Cruzeiro, seja o que aconteça aí nessa reta final, não poderemos contar com esse atleta, é um baque, eu acho que o Rodriguinho é um jogador que poderia nos ajudar bastante, especialmente porque a entrada dele provavelmente tiraria o Thiago Neves do time, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje, mas infelizmente não vai ser o caso, estamos sem o Rodriguinho, e vamos ter que nos virar com quem está aí, seja o que for que vai acontecer, está difícil a gente confiar, né? Tudo que pode dar errado está dando errado, mas enfim, o Cruzeiro não vai ser rebaixado porque não tem o Rodriguinho, né? É uma série de fatores que está nos levando a essa situação tão complicada até o momento. A respeito da diretoria do Cruzeiro, saiu uma matéria nessa quinta-feira de manhã, né? Que haveria uma reunião na Toca da Raposa para discutir a possibilidade de renúncia coletiva de toda a diretoria, isso já foi descartado pelos vices, tanto o Hermínio Lemos quanto o Ronaldo Granata, já falaram que não vão largar o osso, que vão continuar como vices, se o presidente Wagner Pires quiser pedir conta, ele que saia, porque eles não vão sair, se porventura o Wagner Pires resolve renunciar ao cargo, o primeiro vice, Hermínio Lemos, que seria o novo presidente do clube. O que eu acho engraçado nessa história toda é que o Wagner Pires em determinado momento falou até, né? Ah, sobrou para mim o bagaço da laranja, não sei o quê, e agora os vice-presidentes, mesmo o Ronaldo Granata, que é um cara que se manteve afastado da diretoria, está há quase dois anos no cargo aí, ninguém sabe nenhuma medida que ele tenha tomado dentro do clube. Fato é, as pessoas falam tanto que o Cruzeiro está mal, é a pior crise da história, mas elas não largam o osso, né? Elas querem ali até o último caldo, né? Até a última gota de sangue do clube, as pessoas simplesmente são incapazes de abandonar o cargo, né? Eu não sei se é ego, não sei qual que é o problema, eu não sei se a boquinha é muito boa, mas fato é, se está tudo tão ruim assim, por que que os caras não saem? Aquela reunião que está marcada do dia 21 é para votar o afastamento de todos eles, tá? De toda a chapa, o presidente e os dois vices. E eu acho que isso é o ideal, não consigo ter um pingo de confiança nem no Lemos, muito menos no Granata, para mim são pessoas que estão de conluio com Wagner Pires, com Itair Machado, com Serginho, e com tudo de ruim que se abateu sobre o Cruzeiro nos últimos anos. Espero de verdade que o tal conselho gestor seja composto por pessoas jovens que que queiram o bem do Cruzeiro, nada de recorrer a velhos nomes como Perrela, como Massi, como Giovan. A gente não precisa desse tipo de gente. O Cruzeiro precisa de mudança, de renovação, de uma coisa nova. A gente não precisa das pessoas que tanto sangraram o nosso clube nos últimos anos. E nesse momento, o camarada lá do Supermercados BH, o Pedro Lourenço, ele aparece como se fosse, assim, o cara que vai chegar e resolver todos os problemas. Mas a coisa não funciona assim. A gente nem sabe exatamente se ele vai querer ser o novo presidente. E é importante ressaltar que se os vices não vão renunciar, não existe a hipótese de uma nova eleição nesse momento, tá? Eles vão cumprir o mandato até o final, né? A menos que sejam retirados pela votação e por apuração de irregularidades em uma sindicância interna que for aberta, caso o pessoal seja afastado no dia 21. Então tem muita burocracia envolvida, é um processo complicado, mas fato é que, de momento, é difícil saber quem é que estará administrando o Cruzeiro a partir do dia 22. Nós não sabemos nada. O clube dentro de campo está completamente sem rumo. Fora de campo a instituição também. E todos nós somos reféns, né? Reféns de uma diretoria, reféns de treinador, reféns de jogadores que se acham mais importantes, reféns até de torcedores, né? Que colocam seus interesses acima dos interesses do clube. A gente está realmente no famoso mato sem cachorro. Eu vi até algumas pessoas falando assim, Ah, mas agora que a Vaca já foi pro brejo, os caras vão renunciar e não sei o quê? Não, eles têm que ficar até o fim pra ser os responsáveis pelo rebaixamento. Gente, a questão é a seguinte, quanto antes a gente conseguir se livrar dessa galera, eu acho que é melhor, tá? E mesmo que entre um outro presidente agora e o Cruzeiro, porventura, seja rebaixado. Não é o novo presidente que vai ser rebaixado. É o Wagner, tá? É o Wagner da mesma forma. O treinador que rebaixou o Cruzeiro é o Mano Menezes, não é o Rogério e não vai ser o Abel. Claro, o Rogério e o Abel também têm seus erros, suas parcelas, né? Mas o treinador grande responsável pelo rebaixamento do Cruzeiro, se isso infelizmente vier a acontecer, vai ser o Mano Menezes, porque foi ele que montou o elenco, foi ele que juntou essa panela, né? E foi ele que quando teve lá uma vitória em 18 jogos, pegou o bonezinho dele e saiu fora. E só pra falar um pouquinho sobre essa questão do Mano Menezes, que eu tomei puto com uma entrevista que ele deu lá pro Muricy Ramalho no Sport TV, ele falou dos problemas financeiros do clube, que isso tira a tranquilidade dos atletas, tira a tranquilidade do comandante também pra lidar com os jogadores. E é engraçado que esse não era o discurso que ele adotava enquanto tava aqui, né? Enquanto ele era treinador do Cruzeiro, a diretoria era boa, os jogadores eram maravilhosos, tudo estava indo muito bem, não sei o quê. E agora ele resolveu disparar contra o clube. Em dado momento ele falou sobre a estrutura, né? Que as pessoas passam a achar que as coisas vão funcionar por mágica, automaticamente, não precisam de trabalho. Quando ele fala da estrutura, eu não imagino que seja estrutura física, de equipamento, CT, nada disso. Acho que é a estrutura organizacional mesmo, as pessoas, especialmente a diretoria. Agora, na boa, por que o Mano Menezes não vai cuidar da vida dele do Palmeiras e esquece o Cruzeiro? Afinal, enquanto ele esteve aqui, que ele poderia ter feito coisa melhor, ele não fez. Se não fez enquanto tava aqui, então cala a boquinha e vai cuidar da sua vida, irmão. Todos os jogadores que vieram pro Cruzeiro durante os mais de três anos de Mano Menezes ou foram indicados por ele, ou foram pedidos por ele, ou foram, pelo menos, aprovados por ele. Até porque a gestão de vestiário do Cruzeiro, o Mano Menezes era, de certa forma, o dono do Cruzeiro, né? Qual competição nós vamos priorizar? O Mano que resolve. Qual jogador vai ser usado? O Mano que resolve. Como que vai ser a composição do elenco? Os garotos vão jogar ou não? Tudo era o Mano Menezes que resolvia. O presidente só servia pra fazer farra, o Itaí pra conversar borracha e falar mal de rival. Mas o Mano Menezes é quem tomava as decisões ali dentro. Então ele não tem o direito de tirar o corpo fora agora e falar que o problema eram os outros, quando ele fazia parte do problema e aparecia sempre muito sorridente ao lado de presidente, de Itaí, e dessa galera que tá destruindo o Cruzeiro. E nunca se esqueçam de um detalhe, né? Se os jovens do Cruzeiro não tiveram nenhuma oportunidade nos últimos anos e agora estão sendo chamados às pressas de modo desesperado pra ver se conseguem fazer alguma coisa diferente, é muito por culpa do senhor Mano Menezes. Afinal, do que adiantou jogar o Campeonato Mineiro com o Rafinha, ano passado com o Rafael Sobbs, com esses jogadores velhos que não tinham mais nada a agregar? Por que não usou os garotos na hora que tem que usar os garotos pra que agora eles estivessem mais maduros e mais prontos pra jogar, né? As pessoas não gerem o Cruzeiro com o mínimo de responsabilidade. É aquela coisa, cheguei aqui, tô fazendo favor. Se der errado, dane-se, eu pego meu boné, sai fora e quem vai ficar com a pica aí é vocês. Por isso eu reitero, se porventura o Cruzeiro for rebaixado, o técnico que rebaixou o Cruzeiro é Mano Menezes, tá? Rogério Senna teve culpa, Abel Braga está tendo culpa, a maior culpa é dos atletas, a maior culpa ainda é da diretoria, mas se tem um técnico a indicar como o técnico que está rebaixando o Cruzeiro, ele tem o nome de Mano Menezes. E só alguns detalhes sobre Abel Braga, né? E a entrevista coletiva dele após o jogo de ontem, o Abel falou algumas coisas ali na coletiva que eu concordo, por exemplo, ele se recusou a culpar a arbitragem pelo resultado e eu acho que não dá pra culpar mesmo. Houve um erro crasso, sem dúvida nenhuma, aquele gol não podia ter sido anulado de forma alguma, na minha opinião, mas a gente tem que entender o outro lado dessa história, né? Se você tem um time que custa quase 20 milhões de reais por mês, joga 24 partidas e ganha só 4, você não tem o direito de reclamar de arbitragem, de qualidade do adversário, de gramado, você não tem o direito de reclamar de nada, você não ganha de ninguém. O Abel ressaltou mais uma vez que acredita na recuperação, que não vai jogar a toalha, que veio pra cá porque sabe que tem condição de salvar o Cruzeiro dessa, aquele discurso que a gente já está acostumado, né? Mas ele também confirmou que a pressão está muito difícil, que a gente não consegue fazer gol, não consegue ganhar os jogos e que se a gente não conseguir reagir logo vai complicar porque os outros times como o próprio CSA estão conseguindo fazer a parte deles. E o momento assim, em rir pra não chorar da coletiva do Abel Braga foi quando ele comentou sobre o Joel, né? Que ele até pensou em usar o Joel como titular nesse jogo, mesmo que o Joel não tivesse participado de nenhum treinamento tático com o time, o que já é um absurdo, né? Se o cara não participou de um treinamento tático, você não pode entrar com ele de titular num jogo, convenhamos. Mas o Abel falou também que o Joel jogou muito bem na Copa Africana de Nações, sendo que o Joel foi cortado justamente dessa competição quando identificaram o problema de coração dele, né? Então o Joel não jogou a Copa Africana de Nações em que o Abel Braga disse que ele esteve muito bem. Enfim, é um ato falho, não vou criar muito caso com relação a isso, mas prova um pouco de que a gente tem um treinador que não está muito sintonizado com o que está acontecendo no futebol mundial, alguém que não está muito atualizado. E aí é aquele negócio, né? Qual foi o último grande trabalho de Abel Braga? Ele é um cara muito bom para lidar com os jogadores, é o cara que a boleirada queria, né? Que o Sr. Dedé queria, que o Sr. Thiago Neves, Edilson, Fred e todos os outros. O técnico está aí. Agora cadê o resultado em campo? É isso que a gente está esperando. Só para fazer uma nota positiva do jogo ontem, que partidaça que fez o Fabrício Bruno, né, cara? Jogou muito, fez desarmes importantes ali. E a hora que terminou o jogo ali, eu estava no Mineirão, deu para ver que no exato momento que o Juiz apita ali o final, o Dedé e o Fabrício Bruno caem no campo, assim, deitam ali, meio prostrados. O Dedé, eu sinceramente não sei qual foi a reação, mas o Fabrício Bruno saiu de campo, de fato, chorando, né? Depois deu entrevista ali com o olho marejado e tudo. A gente vê que é alguém que está sentindo a situação, não apenas por ser bom profissional, mas por ser formado no clube torcedor do Cruzeiro de infância, como tem outros casos, né? O próprio Léo também é um jogador que se estivesse em condição, a gente sabe que estaria sofrendo muito nesse momento. Agora é interessante a gente saber discernir, né, e fazer muito bem aí os recortes de quem é que está sentindo, quem é que está preocupado com o Cruzeiro e quem é que está sendo vetado em balada, porque a organização do evento precisa entrar em contato com o atleta para falar, cara, não vem encher a cara de cachaça hoje, não, porque pode dar briga, né? A torcida do seu time pode te cobrar, a torcida do rival também pode arrumar confusão. Então não vem na balada agora, não está, só porque a fase está ruim. É isso que precisa acontecer para certos jogadores, acho que não preciso falar qual é o nome dele, né? É o 10 que veste a 30 para muita gente, mas enfim, essa é a última peripécia aí desse belíssimo jogador que está super interessado no Cruzeiro e inclusive que o agente dele já está tentando cavar uma vaguinha para ele no próximo clube do ano que vem. E para fechar, um assunto que eu queria ter comentado já há alguns dias, mas preferi adiar um pouco, porque a gente tinha esse jogo importante contra o Fluminense, foi uma entrevista que o Luizão, né? Nosso ex-zagueiro deu entrevista, jogador que atuou no Cruzeiro até 2003, saiu daqui e foi para o Benfica, jogou mais de 10 anos lá, hoje inclusive é embaixador desse clube português. E o Luizão lembrou que o Cruzeiro era tido como um clube referência, né? Um dos clubes aí de menor dívida no futebol brasileiro, era um clube que trabalhava sempre dentro do seu orçamento e que parece que o Cruzeiro perdeu a sua cultura. E em determinado momento ele fala uma frase que eu acho que resume muito bem a nossa situação atual, que é a partir do momento que o clube perde os seus valores e não joga dentro das regras, o resultado dentro de campo não aparece. E aí é importante a gente lembrar como essa crise que a gente vive hoje, ela foi anunciada. Até 2014, o Cruzeiro tinha uma situação relativamente controlada. A gente fecha o ano com um bicampeonato brasileiro, um time de qualidade, algumas dívidas sim, porque o Alexandre Matos, que era o diretor de futebol na época, gastava pra cacete também, era um elenco muito caro, pagava salários astronômicos para os jogadores que não mereciam, haja visto os 350 mil que o Neilton veio pro Cruzeiro ganhando. Mas quando a gente entrou naquele 2015, aquele turbilhão que foi saída do Matos, aí o Gilvan resolve colocar Beneci Queiroz e Valdir Barbosa como os responsáveis pelo futebol. O Cruzeiro faz inúmeras contratações erradas, vende jogadores por até bons valores e reinveste muito mal a grana, não paga o que devia, começa a dar calote, enfim, a partir dali, a situação do nosso clube realmente degringolou. Vocês lembram que durante grande parte de 2015, a grande discussão é que o Cruzeiro não tinha um meia? Isso porque contrataram o Arrascaeta, deram a 10 pra ele, achando que o Arrascaeta ia ser um meia organizador. Ele até acabou dando certo no Cruzeiro depois, mas a gente viu que a característica dele não era de armação, né? E naquela época eu lembro bem que o Marcelo Oliveira pediu alguns jogadores à diretoria e a diretoria não trouxe ninguém que ele pediu. Um dos nomes, inclusive, que o Marcelo queria no Cruzeiro era o do Robinho, que tá aqui no clube hoje e naquela ocasião trocou o Curitiba pelo Palmeiras. Então a partir daí foi uma sucessão de erros, né? O Cruzeiro manda o Marcelo Oliveira embora, traz o Luxemburgo, foi um desastre, o time quase sendo rebaixado, trouxeram o Mano, arrumou a casa, a gente conseguiu se salvar do rebaixamento. O Mano foi embora pra China. Aí em 2016, o presidente resolveu que ia pisar no freio, o Cruzeiro ia ter um time barato, de menos custo e não sei o quê. Começou mais ou menos ali com o David e a coisa foi pro saco também. Tentaram o Paulo Bento, não deu certo de novo. Aí o time, beirando a lanterna do Campeonato Brasileiro, foram buscar o Mano Menezes de novo e aí trouxeram jogadores muito caros, né? Rafael Sobs, Ramon Ávila, todos jogadores caros que o Cruzeiro acabou não pagando. Entrou 2017, o Cruzeiro tinha um time mais encorpado, conseguiu o título da Copa do Brasil e ali era um momento que a gente poderia ter se recuperado, né? Dava pra ter vendido alguns jogadores, feito uma reposição interessante, melhorado a situação financeira, pagado dívida, mas não. Aí mudou a diretoria e essa tá sendo um desastre que todo mundo tá vendo. Conseguiu piorar tudo que já tava ruim, especialmente com relação à gestão dos recursos financeiros. E aí eu vou entrar rapidamente num tema que o Mauro César, lá da ESPN, né? Que é um jornalista bem controverso, bem polêmico, ele tem batido muito nessa tecla ultimamente quando o assunto é o Cruzeiro, que é qual foi a reação da torcida do Cruzeiro quando começaram a brotar as informações de que tinha coisa errada ali dentro, né? O que a torcida fez? A torcida fechou com o dirigente e começou a xingar a imprensa, né? Xingar a jornalista e agora a gente pode fazer a reflexão. Será que quem realmente quer o mal do Cruzeiro é quem trabalha na imprensa, especialmente quem trabalha na imprensa de São Paulo que tá cagando pro Cruzeiro, né? Será que essas pessoas realmente querem o mal do clube? Ou será que as pessoas que estão dentro do clube se servindo de dinheiro do clube é que querem o mal da instituição? E é bom que a gente reflita sobre isso, que a gente tome esse tapa na cara também, pra que a gente aprenda a lição e da próxima vez que vier um aventureiro prometendo mundos e fundos, a gente não caia nesse conto do vigário. Qualquer pessoa que vender um discurso que o Cruzeiro consegue competir em pé de igualdade financeira com qualquer time do Brasil, esta pessoa está mentindo. Isso é impossível. Eu estou falando de patamar financeiro. O Cruzeiro não tem condição de competir em pé de igualdade como tentou fazer nos últimos anos e a gente tá vendo o que aconteceu, né? Dívida atrás de dívida, um cenário que tá se tornando aí desastroso. E aí eu te pergunto, como é que o Cruzeiro conseguiu tantos títulos nos últimos anos se ele não consegue ter o mesmo patamar financeiro? Inteligência, planejamento, né? Usando até a coisa do mascote, né? A astúcia da raposa. O Cruzeiro sempre foi um time que o quê? Conseguia antever muito bem, observava o mercado, trazia jogadores interessantes. O próprio time de 2013, lá atrás o time de 2003, foram times montados sempre com muita inteligência, com muita perspicácia por quem estava aqui. E eu lembro muito bem que após a conquista da Tríplice Coroa, o Vanderlei Luxemburgo lançou um livro, até, contando bastidores daqueles títulos e tudo, e que ele fala muito da questão do planejamento, né? De que o Cruzeiro atropelou todo mundo no campeonato brasileiro, principalmente, porque foi o primeiro time a entender o que era um campeonato de pontos corridos, o que era necessário para ganhar, e a gente conquistou aquele título, mesmo tendo adversários muito fortes, né? Por exemplo, o Santos, de Diego e Robinho disputou aquele campeonato, e o Cruzeiro meteu 12 pontos de frente neles. E como o Luizão bem disse, está na hora do Cruzeiro recuperar os seus valores e voltar a jogar dentro das regras. Se você não tem dinheiro para contratar um determinado jogador e você quer contratar esse determinado jogador, você vai ficar sem, não vai ter o jogador. Se você não tem dinheiro para pagar, você não vai comprar, você não vai gastar. A vida funciona assim, a gente não tem tudo que a gente quer. Muito mais importante que isso é você honrar os seus compromissos para que você esteja sempre em condição de competir. Em cinco anos, o Cruzeiro saiu de um céu, né? Tem até um amigo meu que fala que o Cruzeiro acabou no vôleio do Marcelo Moreno. Claro que não é assim, o Cruzeiro conquistou títulos, é um time grande, mas a partir daquele vôleio do Moreno contra o Fluminense, né? A gente vê como que o Cruzeiro teve uma quase falência institucional, né? Como que o clube se perdeu totalmente, se distanciou das suas raízes e está na hora da gente recuperar. A salvação aí do rebaixamento, ela ainda é possível e eu sempre gosto de bater nessa tecla. Você não precisa ser rebaixado para aprender a lição. Agora, mesmo que isso aconteça, se porventura o Cruzeiro tiver que jogar uma série B o ano que vem, não tem outro, irmão. Se cair, é voltar no campo, é jogar bola, é recuperar nossas raízes. O Cruzeiro não foi forjado como um time de rico, nasceu na classe trabalhadora, não foi na elite, é considerado o time do povo, sim, por mais que alguns veículos da imprensa local tenham tentado vender essa imagem mais associada ao nosso rival. A verdade veio à tona mais cedo ou mais tarde e o Cruzeiro é um time que precisa voltar a ser o Cruzeiro. o time do povo, seja na série A ou seja na série B. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Foi extremamente paixastral, eu sei disso, até porque a voz ainda segue falhando aí depois do jogo de ontem. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Música